E aí, Felipim? Ficou brabo a nossa faixa no DVD, né? Pô, Gessete, ficou demais, mano. E as músicas novas, Cadê? Ah, tô com uma braba aí, se Deus quiser vai ser sucesso. Cadê? Bota aí pra todos. Vou botar pra todos. É o Tom Produções que manda bem assim Não vou te magoar Vai confiar em mim, novinha Babá ele todinho Fica escorregadinho Babá ele todinho Todinho, todinho Já amou, já beijou, MC Felipinho Todinho, todinho Agora é a hora de namorar um pouquinho Não vou te magoar Vai confiar em mim, novinha Oi, babá ele todinho Babá, fica escorregadinho Babá ele todinho Se lavuzar no Felipinho Babá ele todinho, novinha É mais um lançamento do Felipinho É mais um lançamento do Felipinho Não vou te magoar Não vou te magoar Vai confiar em mim, novinha Babá, babá ele todinho Babá, babá, fica escorregadinho Babá ele todinho Todinho, todinho Já amou, já beijou, MC Felipinho Todinho, todinho Agora é a hora de namorar um pouquinho Não vou te magoar Vai confiar em mim, novinha Oi, babá ele todinho Babá, babá, fica escorregadinho Babá ele todinho Se lavuzar no Felipinho Babá ele todinho, novinha É mais um lançamento do Felipinho Sem carinho Pra menina que gosta Eu vou mandar bem assim, novinha Oi, babá ele todinho Babá, babá, fica escorregadinho Babá ele todinho Se lavuzar no Felipinho Babá ele todinho, novinha É mais um lançamento do Felipinho Sem carinho É o Tom Produções Que manda bem assim, novinha Babá ele todinho Babá ele todinho Hoje tem baile de novo Eu vou te cumprimentar Quando eu chegar em tu Sabe o que eu vou falar? Vem mamar o G7 Chupa o Felipinho Aproveita bem porque hoje Nós tá sozinho Mamo o Felipinho Chupa o G7